A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Quem é que não sentiu A morte do presidente do Brasil? Quem é que não sentiu A morte do presidente do Brasil? No coração de cada um trabalhador O seu nome jamais perderá o valor Partiu para o reino da glória Desertou desta vida para o seu nome entrar na história Partiu para o reino da glória Desertou desta vida para o seu nome entrar na história Nunca mais se ouvirá Através de emissora Aquele que sempre nos confortou Com a sua voz consoladora Mas quem é? Quem é que não sentiu A morte do presidente do Brasil? Quem é que não sentiu A morte do presidente do Brasil? O coração de cada um trabalhador O seu nome jamais perderá o valor Partiu para o reino da glória Desertou desta vida para o seu nome entrar na história Desertou desta vida para o seu nome entrar na história Nunca mais se ouvirá Através de emissora Aquele que sempre nos confortou Com a sua voz consoladora 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 Com a sua voz Beef Com a sua voztem Com a sua voz 거예요 E a sua voz